Toma daqui, toma de lá, toma daqui, hoje eu vou descindo e faz toma de lá, toma de lá, toma daqui, hoje eu vou descindo e faz toma de lá, toma daqui, toma de lá, toma daqui, hoje eu vou descindo e faz toma de lá, toma daqui, 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 Toma de lá, toma de lá, toma de aqui, eu vou distribuir Toma de lá, toma de lá, toma de lá, toma de lá, toma de aqui Então toma, vai! Toma o meu carinho, o meu amor, minha canção Toma o meu carinho, o meu amor O meu amor, a minha canção Toma O meu amor, a minha canção Toma, toma, toma de aqui, eu te passo Toma, toma, toma de aqui, é de gracenção Toma, toma de aqui, é deregistreiro É de melhor pista da Bahia Toma E aí O meu rádio, o meu amor O meu amor, a minha besta O meu rádio, o meu amor 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 Tchau, tchau.